Olá, olá, boa noite a todos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro ciclo de palestras do curso de enfermagem do Isi Senza. E que bom tê-los aqui conosco nessa noite. Que noite a gente vai ter com uma temática importante, com perguntas, né, e debates muito relevantes sobre a situação atual que nós passamos de pandemia da Covid-19. Bem, eu queria muito começar fazendo agradecimentos, né, agradecer ao Isi Senza pela realização de mais um evento científico de qualidade do curso de enfermagem, agradecer a direção, aos professores, aos alunos, aos ex-alunos, a tantas pessoas que participam e participaram sempre ativamente no processo, né, de construção de conhecimento do Isi Senza, que é o nosso principal orientador, né, da nossa função acadêmica. Quero agradecer muito a agência de inovação do Isi Senza. Sem a agência de inovação, essa ponte, todas essas conexões que a gente faz em ciência, não seria possível, porque a agência de inovação desenvolveu esses novos modelos para o Isi Senza, e que bom que a gente tem essa possibilidade agora, de estar falando para tanta gente, né, e fazer essa engrenagem toda ser possível. Quero falar também para vocês que esse ano o Isi Senza comemora 20 anos, 20 anos de caminhada, formando profissionais da melhor qualidade, da maior excelência para o mercado de trabalho. Então, que bom que hoje você está aqui aqui no Isi Senza conosco, que bom que você está aqui hoje participando dessa live conosco, no Isi Senza. Seja muito bem-vindo à nossa casa. Não poderíamos estar mais felizes, porque na última semana nós tivemos o resultado do índice geral dos cursos, e o Isi Senza, mais uma vez, à frente do seu tempo, fica em primeiro lugar nas instituições de ensino superior em campos de Uetacazes. Então, parabéns aos esforços de todos que somam para o sucesso da nossa instituição. Eu quero dizer então para vocês que dá alguns recadinhos durante a live. Durante a live vai aparecer para vocês no chat um link, vocês deverão preencher o link, vocês vão clicar no link e preencher as informações, é um formulário pequenininho, rapidinho, tá? Esse formulário vai garantir para vocês o certificado da live, tá bom? Então, não deixem de preencher o link aí, é muito rapidinho, ele vai estar aparecendo para vocês aí no chat. Qualquer coisa, vocês subam de novo, que ele vai estar lá em cima, tem também na descrição do vídeo o formulário para preenchimento. Eu queria então dar início a essa noite, finalmente, de crescimento e de conhecimento científico. Lembrando a vocês que vocês podem deixar as perguntas no chat. Professor Eugênio vai ter, certamente, a maior honra e o prazer em estar respondendo as nossas dúvidas, tantas dúvidas que nós temos hoje ainda sobre a situação da Covid-19 no Brasil e no mundo. Então, eu queria dar as boas-vindas ao professor doutor Eugênio Rotes, bacharel em Biologia, mestre em Medicina Tropical, doutor em Biologia Celular e Molecular pela Fio Cruz, professor do Departamento de Bioquímica da Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor Eugênio, seja muito bem-vindo ao Isicenza. Nós costumamos dizer que quem entra na nossa casa nunca mais sai dela, então, de alguma forma, nós vamos estar sempre conectados através de alguma ponte de conhecimento, de liberdade científica e de construção do seu povo. Então, fique muito à vontade, o tempo é todo seu, a gente quer aqui realmente aprender, saber mais sobre sua pesquisa, sobre como estão sendo realizados, né, realizados os trabalhos sobre a Covid e, pessoalmente, agradeço profundamente sua presença aqui conosco, que vai certamente abrilhantar muito a nossa noite e o nosso conteúdo todo, né, de uma forma geral, para o atendimento final, o objetivo final do atendimento ao nosso paciente, que daqui a, em muito pouco tempo, nós vamos ter pessoas com problemas relacionados ao Covid, né, com desdobramentos a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Então, a gente precisa realmente estudar e conhecer muito sobre a doença. Então, professor Eugênio, a sala é toda sua. Boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigada. Obrigado, Aline, pela apresentação, muito obrigado aí à organização do evento, pelo convite para oferecer essa palestra para vocês. Então, como a professora Aline falou, o nosso grupo de pesquisa tem bastante experiência aí na trombo-inflamação, a gente trabalhou muito com dengue e HIV e ano passado, com a emergência de saúde pública, que foi a chegada da Covid-19 no Brasil, a gente prontamente iniciou os projetos de pesquisa na Covid-19, principalmente a partir do momento que foi, surgiu essa evidência, né, de que as complicações trombembólicas são uma causa de mortalidade importante na Covid-19, mais até do que em outras doenças críticas, como sepsis, pneumonia por influenza, menos a pneumonia bacteriana. Então, eu vou compartilhar com vocês hoje os resultados do nosso último ano, trabalhando aí com os pacientes com Covid-19 grave, nesse projeto, que é investigar os mecanismos de trombo-inflamação. Vou compartilhar a tela com vocês. Estão todos vendo minha apresentação? Então, como foi apresentado pela professora Aline, eu sou o professor Eugênio, da UFJF, participo como pesquisador visitante no Laboratório de Multifarmacologia da Fiocruz, e vou apresentar para vocês os resultados sobre os mecanismos de trombo-inflamação na Covid-19 grave. Então, o SARS-CoV-2 é esse vírus emergente, causador da atual pandemia, que já passa de 120 milhões de casos confirmados no mundo, e já está chegando aí a 3 milhões de mortes no mundo. O Brasil é atualmente, mais uma vez, o epicentro da pandemia, né, e a gente está acabando de sair de lockdown em diversas cidades, algumas cidades estão reabrindo, mas a situação ainda não é confortável, né, uma vez que a gente vem da onda roxa para a onda vermelha, não é uma situação confortável, e, no momento, nós conseguimos aí vacinar boa parte da nossa população de idosos, ainda não, vacinamos portadores de comorbidades, que também são grupos de risco, e qual que é a situação da pandemia no Brasil agora, né, a gente vinha de um cenário em que os grupos de risco eram bem definidos, apesar de não... só um minuto, deixa eu sair do WhatsApp web, gente, para não ficar apitando aqui. Prontinho. Desculpa a interrupção. Nós estamos numa situação que não é tão confortável, uma vez que nós tínhamos esses grupos de risco bem definidos, apesar de não exclusivos, né, a gente tinha aí que cerca de 80% dos óbitos eram pessoas idosas e portadoras de comorbidade, mas aquele 20% de jovens sem comorbidade é aquele pouco que é muito, né, porque 20 de 100, mas quando a gente chega a 4 mil mortos por dia, são 800 jovens sem comorbidade morrendo por dia, e agora a gente entra num momento em que os idosos estão vacinados, os portadores de comorbidade logo também serão vacinados, e cada vez mais nós vemos os casos entre jovens sem comorbidade, porque, afinal de contas, o risco era maior nos idosos e portadores de comorbidade, mas o risco não era exclusivo, né, e a principal medida de proteção atualmente ainda é, principalmente nessas faixas etárias onde a vacinação ainda não cobriu, a vacinação ainda não chegou, é o uso de máscara e distanciamento social. Vou falar um pouquinho sobre as apresentações clínicas, né, existe um espectro de apresentações clínicas, cerca de 85% dos infectados vão desenvolver um quadro assintomático ou brando, a doença autolimitada que não necessita internação, tá, até mesmo essas pessoas que desenvolvem o quadro brando, o quadro autolimitado, eles vêm de uma fase pré-sintomática, né, e modelos computacionais mostram que nessa fase pré-sintomática ou no próprio quadro assintomático, nós já apresentamos PCR positivo com alta carga viral nas vias aéreas superiores, então um suave nasal, um suave de garganta, demonstra a presença do vírus ali e essas pessoas na fase pré-sintomática ou com quadros assintomáticos são os principais responsáveis pela transmissão do vírus na comunidade. Daí a importância das medidas de distanciamento social, mesmo para as pessoas que estão sem sintomas, mesmo para as pessoas que não estão doentes, porque elas estão potencialmente infectadas, potencialmente transmitidas. Cerca de 15% dos infectados vão precisar de internação, tá, vão precisar de intervenção médica, hospitalização, suporte ventilatório e cerca de 5% vai precisar daquele suporte ventilatório invasivo, vão precisar ser entubados, vão precisar ser admitidos em unidade de terapia intensiva, serão pacientes críticos, tá. Reparem que a estratificação, né, a classificação dos pacientes, ela se dá muito pela pressão periférica de oxigênio e pela necessidade de ventilação invasiva ou não invasiva, tá. Não raramente esse quadro crítico, se não resolvido, ele evolui para o óbito. E essa COVID-19 grave, ela é causada por uma hiperinflamação, então nós podemos dizer que essa síndrome de estresse expiratório agudo é um quadro de sepsis viral, um quadro de síndrome da resposta inflamatória sistêmica causada por uma infecção viral. Essa síndrome, ela se instala a partir de um desbalanço entre uma resposta imune protetora, principalmente aí da produção de anticorpos e da resposta imune antiviral, que é responsável, são as respostas capazes de eliminar o patógeno ou os reservatórios virais, né, em desbalanço com uma resposta inflamatória exacerbada, aquela resposta que produz uma tempestade de citocinas pró-inflamatórias e é responsável pela eliminação do patógeno, mas também causa dano testidual. Então, quando essas duas respostas estão em desbalanço, né, como é o curso de uma infecção com a resposta controlada, né, você tem uma expansão tanto da resposta imuninata quanto da resposta imune adaptativa, que são capazes de conter o patógeno. E essa contenção do patógeno... Professor Geogênio, desculpa, só te interrompendo. Eu acho que a apresentação não passou do slide, porque tá no segundo slide parado pra gente. Eita! É. Deixa eu interromper o compartilhamento e... Você consegue compartilhar em tela, exibição, modo tela cheia, talvez, pra ficar melhor, não sei se você consegue. Talvez, você diz, eu colocar tela cheia antes de compartilhar. Não, depois que você compartilhar, bota em exibir. Então, mas eu tava em tela cheia. É, tava parado, ficou parado. Desculpa. Vamos ver. Deixa eu compartilhar de novo. Beleza. Share screen. Me diz se tá aparecendo em tela cheia agora. Peraí. Não, ainda não, mas mudou de slide. Passa um pra ver se... Eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou colocar em tela cheia antes de compartilhar. Coisas do ao vivo, coisas da internet. A gente tá super habituado a esse ambiente já, né, gente? Deixa eu botar a escubar. Enquanto isso, eu aproveito pra avisar que o link pro certificado está no chat, gente. Então, é só clicar no link, preencher. São duas perguntinhas rápidas, tá bom, galera? Preencham aí o link, o formulário do chat, pra que a gente envie o certificadinho para todos. Tá bom? E obrigada pela presença de todo mundo. Agora tá um espetáculo. E aí, pessoal? Perfeito. Obrigada, professor. Tá show. Obrigada. Ótimo. Tá passando os slides, então, né? Perfeito, perfeito. Tá, então a gente vem daqui, né? Eu acho que esse slide vocês viram, que eu falo dos diferentes quadros. E aqui eu tô falando da patofisiologia da forma grave, né? Eu tenho um desbalanço entre as respostas imunoprotetoras, resposta imune-antiviral, produção de anticorpos específicos, que são aquelas respostas que eliminam o vírus, eliminam os reservatórios virais. E essa resposta tá em desbalanço com uma resposta inflamatória exacerbada, né? Aquela resposta que elimina o patógeno, produz uma tempestade de citocinas, mas ao mesmo tempo que ela elimina o patógeno, ela produz dano testidual. Como é que é uma resposta balanceada? É aquela resposta que ela cursa como expansão da resposta imune-inata e adaptativa, que são capazes de eliminar o patógeno. Então o vírus tá marcado aqui em amarelo, ó. E seguido da eliminação do patógeno, há uma resolução da inflamação e o compartimento da resposta imune-adaptativa gera a memória. Gera aquelas células de memória. Esse perfil de resposta aqui, ela é capaz de eliminar o patógeno causando o mínimo de dano testidual. Na doença grave, existe uma resposta descontrolada, que ela vem com a falha da... daqueles compartimentos da resposta imunológica responsáveis pela eliminação do vírus. E aí são aquelas células P e B específicas e da resposta imune-antiviral. Então ela cursa com uma persistência do patógeno e uma persistência da resposta inflamatória. Principalmente aqui as células da resposta imune-inata, como neutrófilos e monócitos que infiltram, macrófagos infiltram aqui pro trato respiratório inferior. E aí geram dano testidual, acúmulo de líquido, edema, produção de muco, aquele quadro clássico da pneumonia. Obviamente, todo esse dano testidual, morte celular, infiltrado inflamatório e acúmulo de líquido no alvéolo prejudica a troca gasosa. Vamos lembrar aqui que esse é um órgão de troca gasosa. Existe aqui a barreira alvéolo capilar responsável por trocar o oxigênio por gás carbônico e esse dano no aparelho respiratório prejudica essa troca. Mas tudo isso aqui é o que está acontecendo de um dos lados dessa barreira. Do outro lado dessa barreira nós temos aqui as arteríolas pulmonares e essa resposta inflamatória sistêmica também está afetando o nosso sistema vascular. A gente tem evidência aí de níveis elevados de mediadores inflamatórios circulantes. A gente já, desde o início da pandemia, já demonstrava aí IL-6 e IL-8 como fatores associados aos desfechos desfavoráveis desses pacientes. Tem ativação de monóscopo, de macrófago, de neutrófilo, que infiltram pro trato respiratório, contribuindo com esse dano testidual. Ativação do endotélio vascular, ativação plaquetária e da cascata de coagulação. E esse vai ser o foco da nossa palestra de hoje. Então eu vou explicar como é que essa ativação da coagulação contribui para essa síndrome, para essa sepse viral da COVID-19 grave. Desde o início da pandemia, há evidência dessa hipercoagulabilidade durante a COVID-19 grave. Essa hipercoagulabilidade na clínica é identificada pelos níveis elevados do dedímero. O dedímero é um marcador indireto da ativação da coagulação. À medida que se formam coágulos intravasculares, a coagulação funciona dessa forma. Você ativa a coagulação e, ao mesmo tempo, ativa a fibrinólise. E a fibrinólise vai degradar aquela rede de fibrina do coágulo. Então você quebra aquela rede de fibrina de modo que você consiga prevenir sangramentos sem gerar a oclusão dos vasos sanguíneos. E essa rede de fibrina é quebrada em produtos menores. Um desses produtos é o dedímero. Então quando eu quantifico o dedímero no sangue de um paciente, eu estou tendo uma medida indireta. Quanto mais ocorre coagulação, mais ocorre fibrinólise, mais eu observo o dedímero. E nos pacientes com Covid-19 grave, observamos níveis elevadíssimos de dedímero e esses níveis estão associados aos esfeitos desfavoráveis. Observo maiores níveis de dedímero naqueles pacientes que evoluem para o óbito durante a sua estadia na unidade de terapia intensiva. Além disso, alta prevalência de trombose microvascular pulmonar, mas também em outros órgãos, é identificado em autópsias de óbitos por Covid-19. Este artigo aqui é um artigo que foi publicado no New England em abril, maio do ano passado, e ele demonstra aí esses trombos microvasculares pulmonares. E ele tem um dado interessante que ele compara com as autópsias dos pacientes que morrem por influência H1N1. E a frequência de trombose microvascular pulmonar, ela chega a ser 10 vezes maior nos pacientes, nos óbitos por Covid-19, do que nos óbitos por H1N1. E aí, olha só, eles observam essas oclusões parciais ou totais das arteríolas pulmonares, principalmente aqui nas áreas de contato com sacos alveolares. Isso aqui é uma barreira alvéolo-capilar saudável, você observa a arteríola cheia, capaz de irrigar a área de troca gasosa, aqui o contato com o saco alveolar. E no óbito por Covid-19, você tem aqui essa vasooclusão com interrupção parcial ou total das arteríolas pulmonares. No entanto, os mecanismos associados, os mecanismos responsáveis por essa hipercoagulabilidade na Covid-19, eles não são totalmente conhecidos. Então, para a gente falar sobre coagulação, obviamente, a gente vai ter que falar das plaquetas. E aí, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vou pedir para vocês se responderem pelo chat, mas não precisa enviar ainda, não. Só escreve a resposta de vocês e não envia, por favor. Baseado aí nas aulas de hematologia, nas aulas de imunologia, ou do conhecimento que vocês têm de livro e texto, ou até mesmo do que vocês acham. Eu quero a opinião de vocês aqui. se plaquetas são células. Não precisa se preocupar em dar uma resposta certa ou uma resposta errada. Aqui nessa enquete da nossa aula, da nossa palestra, não tem resposta certa ou errada, na verdade, até porque esse é um tema ainda um pouco controverso. Então, eu vou pedir para vocês escreverem no chat o que vocês acham, qual que é a opinião de vocês, o que vocês sabem sobre as plaquetas, se as plaquetas são células ou se as plaquetas não são células. Escreve aí um sim ou não. Eu vou contar até três e todo mundo manda a resposta ao mesmo tempo. Isso para a gente não enviesar a nossa enquete aí, baseado na resposta do primeiro respondedor. E, mais uma vez, não tem resposta certa. E no final da palestra, a Aline só vai passar para mim aí o percentual de sim e o percentual de não. A gente não está interessado em saber o que cada um respondeu. Beleza? Então, vamos lá. Um, dois, três. Pode mandar a resposta para a gente. Enquanto isso, eu continuo a aula e a Aline vai computando aí o percentual de sim e não para a gente. Bem, as plaquetas são efetores fundamentais das respostas hemostáticas da coagulação sanguínea. Elas são ativadas diante da ruptura do endotélio vascular quando elas entram em contatos aí com proteínas da matriz extracelular, como o colágeno, tá? E elas circulam nesse formato discoide quiescente. E uma vez ativada, elas sofrem alterações fenotípicas que permitem a formação desse plugue hemostático que vão interromper o extravasamento aqui do sangue a partir dessa ruptura do vaso. Uma dessas alterações é a ativação de uma integrina chamada integrina alfa-2b-beta-3 que essa integrina, uma vez ativada, ela passa a ser capaz de se ligar ao fibrinogênio ou à fibrina, permitindo aí a agregação plaquetária a interação plaqueta-plaqueta, né? Com o fibrinogênio funcionando como uma ponte aqui entre duas integrinas e a interação plaqueta com a rede de fibrina formando aí esse plugue hemostático, tá? E aí as plaquetas vão ser ativadas tanto pelo contato com a matriz extracelular quanto por agonistas gerados pela ativação da própria cascata de coagulação, como a trombina. A ativação da cascata de coagulação, a principal via que inicia essa cascata é a via do fator tessidual. Essa proteína fator tessidual, ela tem esse nome porque ela é expressa constitutivamente por virtualmente todas as células do espaço extravascular, tá? Mas ela não é expressa constitutivamente pelas células do espaço intravascular. Então, quando o sangue vaza, diante dessa ruptura do vaso, do vaso sanguíneo, aquelas proteínas da cascata de coagulação que alcançam o tecido, ela vai entrar em contato com o fator tessidual que vai iniciar a cascata de coagulação e, por exemplo, aqui, o fator tessidual ativando o fator 7 e o fator 10 e essas proteínas da cascata de coagulação vão ativando umas às outras até chegar aqui no fator 2, que é a protrombina, que vai ser ativado em trombina, vai ser capaz aqui de ativar plaquetas, e o fator 1, que é o fibrinogênio, que vai ser clivado em fibrina e aí plaquetas mais fibrina formam aquele plugue eostático. Essa resposta, ela é uma resposta fisiológica que mantém a estrutura vascular íntegra, é importante para a integridade vascular, mas também está associado a processos patológicos, como trombos oclusivos que podem interromper o fluxo de sangue por vasos e levar a danos tecidoais por falta de nutrição, por falta de oxigênio, por exemplo, aqui nessas doenças crônico-degenerativas, como aterosclerose, como obesidade, na qual nós temos a formação de eventos tromboembólicos intravasculares. Aqui, por exemplo, no caso da carótida, uma oclusão da carótida vai impedir a oferta de nutriente e de oxigênio para o músculo cardíaco e esse músculo vai infartar. Então, o mesmo processo patológico, dependendo da localização, pode levar a um infarto do miocárdio, um tromboembolismo pulmonar, um derrame e todos esses eventos foram já observados em alta frequência na COVID-19. Durante muito tempo, essa via do fator tissular não se acreditava que ela participava desses eventos aqui intravasculares, porque, afinal de contas, ela classicamente ocorre fora do vaso, como eu expliquei para vocês, e esses eventos aqui estavam ocorrendo dentro do vaso. Mas aí, de uns 10 anos para cá, acho que até menos de 10 anos, acho que o primeiro paper é de 2013, foi mostrado que as células do espaço intravascular, como célula endotelial, monócito, neutrófilo e até plaquetas, apesar de elas não expressarem o fator tessidual constitutivamente, em um ambiente pró-inflamatório, elas passam a expressar o fator tessidual. Então, estímulos inflamatórios, como citocinas, como TNF e L6, e até moléculas derivadas de patógeno, como LPS, ou moléculas de vírus, infecções virais, induzem a expressão do fator tessidual nessas células, como endotelio, monócito, neutrófilo e até mesmo as plaquetas. Então, o fator tessidual, ele acaba sendo aí um importante mediador da ativação da coagulação, tanto extravascular quanto intravascular. E é claro que todas essas respostas das plaquetas que eu falei para vocês, elas vêm de uma visão clássica das plaquetas, como estruturas biologicamente simples, porque elas são anucleadas e, portanto, tem um repertório limitado de respostas. Nessa visão tradicional da plaqueta, as plaquetas não seriam capazes de sintetizar novas proteínas, uma vez que elas não possuem núcleo, e, portanto, o proteoma delas estaria limitado. E elas seriam células de ação rápida, na formação desse plugue hemostático, com respostas rápidas como adesão, agregação, e elas operariam exclusivamente no espaço intravascular. No entanto, de uns 20 anos para cá, existe uma visão emergente das plaquetas, que definem as plaquetas como células especializadas, com atividades biológicas complexas, muitas delas que não estão limitadas às respostas hemostáticas e de coagulação. muitas dessas respostas estão envolvidas, na verdade, em processos imunes. Então, se plaquetas são células, eu volto a perguntar para vocês, são e se são, seriam células do sistema imune? Bem, uma dessas respostas, dessas características de células imunes, que a plaqueta apresenta, seria a expressão de receptores da imunidade inata. São os chamados receptores de reconhecimento de padrão, inclusive aqui a família do receptor do tipo TOL, inclusive aqui os receptores associados ao reconhecimento de vírus. Então, a plaqueta é capaz de reconhecer patógenos e ser ativada pelo reconhecimento de patógenos. E aí, a ligação dessas moléculas, desses padrões moleculares associados a patógenos aos receptores da imunidade inata em plaquetas, leva aí à ativação plaquetária e inicia respostas como, por exemplo, a secreção de grânulos. As plaquetas têm grânulos no seu citoplasma e, uma vez ativadas, as plaquetas translocam esses grânulos para a superfície, secretando os fatores estocados nos grânulos, entre eles quimiocinas, citocinas, fatores de crescimento. Existem também proteínas ancoradas aqui nas membranas dos grânulos. O exemplo que eu trouxe para vocês é a peselectina, ou CDM2P. Essa proteína, uma vez translocada para a superfície, ela vai ser responsável por mediar a interação de plaquetas com leucócitos e com células endoteliais. A gente volta a falar disso daqui a pouco. E as plaquetas também têm as enzimas responsáveis pelo metabolismo do ácido aracidônico, gerando mediadores inflamatórios lipídicos, como, por exemplo, o dozerite, o tromboxano. Esses mediadores lipídicos aqui, alguns deles são exclusivos de plaqueta, o tromboxano e o dozerite, por exemplo. E algumas dessas quimiocinas, fatores de crescimento, também são exclusivas de plaqueta, como aqui o PF4 e o PDGF. Esse PF4 significa fator plaquetário 4, e o PDGF, fator de crescimento derivado da plaqueta. Então, todas essas moléculas têm capacidade imunomoduladora, elas participam da regulação da resposta imunológica. Além disso, as plaquetas têm diversos mecanismos pós-transcricionais que permitem que elas sintetizem proteínas, mesmo na ausência de núcleo. Então, o megacariócito, que é a célula precursora da plaqueta, quando ela está aqui fazendo a plaquetopoese, ela transloca do seu núcleo para o citoplasma, spliceossomos e moléculas de RNA não processadas, moléculas de RNA contendo íntrons, que a gente chama de pré-RNA. E aí, essas moléculas de spliceossomo e de RNA são entregues para as plaquetas, e essas plaquetas na circulação agora, uma vez ativadas, elas ativam esse spliceossomo que vai processar esse RNA mensageiro, removendo as regiões intrônicas, e esse RNA mensageiro maduro vai ser agora utilizado pela plaqueta para a síntese de proteínas. Exemplos aqui das proteínas sintetizadas pelas plaquetas são a L1-beta e o próprio fator tecidual. Então, como eu disse para vocês, a plaqueta quiescente não expressa o fator tecidual marcado aqui em vermelho constitutivamente, mas uma vez ativada, ela vai processar esse RNA mensageiro e vai começar a sintetizar a proteína marcada aqui agora em vermelho na plaqueta ativada. Quantidade de fator tecidual que a plaqueta sintetiza após o estímulo de ativação. Além disso, as plaquetas também promovem interações célula-célula, modulando respostas de agregação por horas após o estímulo inicial. Então, as plaquetas participam de respostas que vão muito além daquela agregação, adesão e secreção de fatores tocados. Ela, por exemplo, aqui na interação com monóstolos e neutrófilos, células da imunidade inata, lembra que eu falei da peselectina? Aquela proteína que está no grânulo, mas é translocada para a superfície quando a plaqueta é ativada. Essa peselectina, ela liga numa proteína do leucócito, iniciando essa adesão e sinalizando nesse leucócito, induzindo respostas. Por exemplo, o neutrófilo, ao interagir com a plaqueta, vai secretar proteínas inflamatórias estocadas nos grânulos do neutrófilo, como a mieloperoxidase, e também vai secretar aquelas METs, as armadilhas de DNA do neutrófilo. Ela joga aquela rede de DNA que é importante para fazer a captura de patógenos, mas também pode contribuir para o dano testidual. E a plaqueta, ao interagir com esse neutrófilo, é capaz de iniciar essas respostas. No monóstolo também, essa interação com a plaqueta ativa a expressão de genes pró-inflamatórios, como a COX-2, como citocinas pró-inflamatórias, IL-1-beta, TNF-alfa e IL-8. E além da pesselectina, aquela integrina, que é o receptor de fibrinogênio na plaqueta, ela também participa dessa interação plaqueta-leucócito, porque os leucócitos também possuem integrinas, que são receptores de fibrinogênio, e aí, quando o fibrinogênio liga numa integrina plaquetária e do leucócito ao mesmo tempo, ele pode funcionar aqui como uma ponte, contribuindo aí para essa adesão da plaqueta no neutrófilo e também sinalização da plaqueta do neutrófilo e no monócito, modulando a resposta dessas células, ok? E, finalmente, a resposta das plaquetas não está restrita ao espaço intravascular, já foi descrito diversos processos, principalmente processos inflamatórios, então a infiltração de plaquetas para fora do vaso já foi demonstrada nas articulações de pacientes com artrite reumatoide, já foi demonstrada no pulmão de pacientes com pneumonia por influência H1N1, tá? E essa plaqueta no espaço extravascular, ela contribui aí para a resposta inflamatória, aumento de permeabilidade endotelial, edema, infiltrado neutrofílico, contribuindo aí para essas respostas que podem, que são importantes para a eliminação do patógeno, mas são importantes também para, podem também causar dano intestinal, se ela for descontrolada. Olha, isso aqui são micrografias de cortes de pulmão de óbitos de pacientes por COVID, óbitos por COVID-19, que mostra aqui esse trombo, essa trombose microvascular pulmonar com muito infiltrado neutrofílico, então aqui a interação intensa de plaqueta com neutrófilo, e esses neutrófilos secretando aquelas redes de DNA. Eles marcaram aqui as plaquetas em vermelho, usando aquela proteína PF4, né, o fator plaquetário 4, que é uma proteína exclusiva de plaquetas, e o neutrófilo marcaram aqui em branco, marcando a mieloperoxidase. E marcaram a estona H3 citrulinada. Essa citrulinação da estona, ela é indispensável para o neutrófilo fazer o match, porque quando a estona é citrulinada, ela desenovela, liberando o DNA para ser secretado nessas redes de DNA, e o que a gente observa aqui, são esses agregados plaqueta neutrófilo nos vasos dos pacientes com COVID, contendo NETs. E esses, um artigo que foi publicado logo depois, no mesmo ano, mostra que esses agregados plaqueta neutrófilo com NETs não é exclusiva dos pulmões dos pacientes com COVID, né, ela foi observada também nos rins e no coração, indicando aí que esse evento trombo-inflamatório, ele pode contribuir para aquela disfunção de múltiplos órgãos e sepsis viral na COVID-19 grave. Uma coisa interessante que os autores desse paper fez é que eles pegaram as plaquetas dos pacientes com COVID-19 e incubaram com neutrófilo os controle, neutrófilo isolado do sangue de um voluntário saudável. E quando essa plaqueta interage com esse neutrófilo, ela induz aqui a formação de NET, olha só. isso aqui em verde e vermelho, eu tenho aqui o DNA do neutrófilo que interagiu com uma plaqueta de um paciente com COVID e aqui o neutrófilo que interagiu com a plaqueta de um voluntário saudável. Eu observo a rede de DNA extracelular quando eu exponho o neutrófilo a uma plaqueta de um paciente com COVID. Então, a nossa hipótese é de que a ativação da plaqueta, tanto no espaço intravascular quanto no espaço extravascular durante a COVID-19, possa modular processos inflamatórios como a hiperinflamação, hipercoagulabilidade, contribuindo para a gravidade e para a mortalidade na COVID-19 grave. Como é que a gente fez para investigar isso? Nós incluímos 64 pacientes admitidos em CTI, pacientes com COVID-19 grave e nós incluímos esse paciente logo após a admissão, até 48 horas após a admissão do CTI. Não sei o quão familiarizado vocês estão esses pacientes, eles ficam no CTI bastante tempo, pode ficar pouco tempo, mas pode ficar muito tempo também. No nosso estudo, esses pacientes foram acompanhados por 30 dias. O custo da doença é bem longo, mas a amostra que a gente colheu foi logo na admissão, até 48 horas após a admissão. E o que a gente olhou nessa amostra de sangue que a gente colheu? A gente olhou a ativação da plaqueta, olhando a expressão da pestelectina, a secreção daqueles fatores que a plaqueta ativada secreta, a ativação do monócito, olhando a expressão daquelas moléculas responsáveis pela apresentação de antígeno pelo monócito, o HLA de classe 2, moléculas estimulatórias, também receptores de IFC, olhamos marcadores da coagulação como o próprio dedímero, fibrinogênio, fator tessidual e marcadores inflamatórios como IL-6, IL-8, ENF-alfa, proteínas de fase aguda como proteína C reativa. Aqui a gente fez um painel de 48 citocinas inflamatórias, coloquei aqui os exemplos mais comuns. E aí, essa análise da inflamação e da coagulação ao mesmo tempo a gente chama de uma análise da trombo-inflamação durante a COVID-19 grave. A título de comparação nós incluímos aí também 26 pacientes com COVID-19 branda, pacientes ambulatoriais que não necessitam internação e também um grupo de voluntários saudáveis. O que a gente observa? Esse heatmap aqui, ele, cada pixel desse, cada quadradinho desse é um paciente, é o nível de um desses marcadores em cada um dos pacientes. Os pacientes graves estão indicados aqui em vermelho, os brandos em roxo e os voluntários saudáveis em azul. O que a gente observa é que os pacientes graves eles formam um cluster aqui baseado na expressão dessas moléculas. Vermelho é uma expressão alta, branco é uma expressão baixa da molécula. E os pacientes graves eles formam um cluster aqui com níveis elevados da maioria das moléculas. Que moléculas são essas? A peselectina que indica ativação plaquetária, a formação da interação plaqueta monócito, marcadores inflamatórios também, olha aqui os marcadores da coagulação fibrinogênio, tedímero e marcadores de ativação do monócito, a expressão do MHC classe 2, perfil inflamatório desse monócito pela expressão do CD16 aqui, que é o receptor de Fc, e a gente vê um cluster claro aqui dos pacientes com Covid-19 grave, enquanto os pacientes brandos, eles têm um perfil de expressão dessas moléculas muito semelhante aos voluntários saudáveis, né? Eles estão espalhados aqui junto com o voluntário saudável. Vamos falar um pouquinho em detalhe de cada molécula dessa. Olha aqui, expressão no gráfico, a representação da expressão da peselectina, que é aquela molécula associada da ativação plaquetária, ela está aumentada nos pacientes graves, mas não nos pacientes brandos, em comparação aos voluntários saudáveis. Perfil inflamatório do monócito aqui, né? A gente tem três perfis do monócito, o monócito clássico, que é a população predominante de monócito, mas quando o monócito passa a expressar o CD16, que é aquele receptor de Fc, nós temos aí o monócito intermediário e o monócito não clássico, que são positivos para o CD16. O que a gente observa na Covid-19 é uma expansão desses monócito inflamatórios positivos para o CD16, tanto no monócito intermediário quanto no monócito não clássico, acompanhado aí de uma redução do monócito clássico nesses pacientes. Isso acontece no paciente grave, mas não no paciente branco, ok? E a gente vê que esses monócito do paciente com Covid-19 grave, eles têm uma redução da expressão da HLA de classe 2, o que indica para a gente uma disfunção imune desse monócito, uma inabilidade de engajar, de ativar a resposta imune adaptativa, porque esse monócito é pouco eficiente em apresentar antígeno para a célula T, devido a essa baixa expressão do HLA de classe 2. Nós fomos investigar, então, já que nossa análise mostra que a ativação coquetária, a ativação do monócito e a ativação da coagulação estão associados com a Covid-19 grave, nós fomos investigar como é que as plaquetas e os monócitos que estão ativados podem contribuir para a ativação da coagulação. Então, a gente investigou a expressão do fator tessidual, que é aquele principal iniciador da cascata de coagulação, tanto nas plaquetas quanto nos monócitos. E olha que interessante, a gente não observou aumento da expressão do fator tessidual nas plaquetas, em comparação dos pacientes graves, em comparação aos pacientes branos ou aos voluntários saudáveis. Mas a gente observou esse aumento nos monócitos. Então, monócitos de pacientes com Covid-19 grave expressam níveis elevados do fator tessidual. E essa expressão do fator tessidual, assim como a ativação plaquetária nesses pacientes, ela está associada com o desfecho desfavorável desse paciente. Então, vocês lembram que eu contei para vocês que a gente incluía esse paciente no estudo nas primeiras 48 horas da admissão dele no CTI. Mas a gente tinha uma equipe de pesquisa clínica acompanhando esses pacientes por 30 dias. E aí a gente sabe qual o paciente que evoluiu precisando de ser entubado, precisando de ventilação mecânica e qual que evoluiu só com suporte não invasivo, com aquela máscara ligada ao cilindro de oxigênio. E o que a gente observa é que aqueles pacientes que tinham plaquetas mais ativadas na admissão marcada aqui pela expressão de CDM2P ou que tinham maior expressão do fator tecidual nos monócitos ou do fator tecidual dosado no plasma são os pacientes que precisaram ser entubados posteriormente, comparados aos pacientes que não precisaram ser entubados. Então, a gente pode dizer que ativação plaquetária e expressão do fator tecidual em monócitos é capaz de predizer o desfecho desfavorável que é a necessidade de ventilação mecânica nesses pacientes. O resultado foi muito semelhante com o dedímero que já é usado na clínica como marcador de coagulação. Pacientes que evoluíram com necessidade de ventilação mecânica tinham maiores níveis de dedímero. Nós também fizemos essa análise em relação à mortalidade. Os pacientes que tinham maior ativação plaquetária e maior expressão do fator tecidual em monócitos e maiores níveis de dedímero na admissão são os pacientes que evoluíram para o óbito. Então, ativação plaquetária, ativação da coagulação e expressão do fator tecidual em monócitos são preditivos de desfechos desfavoráveis e de mortalidade na COVID-19 grave. Nós vamos investigar também se essa ativação plaquetária estava restrita ao espaço intravascular ou se as plaquetas ativadas ou produtos da ativação plaquetária tinham acesso ao trato respiratório inferior durante a COVID-19 grave. Então, nós quantificamos esses mediadores exclusivos de plaquetas no aspirado traqueal daqueles pacientes que estavam intubados. Então, olha só, nós observamos a presença do tromboxano B2, do PF4 e do PDGF, produtos secretados por plaquetas ativadas, no aspirado traqueal que indica que plaquetas ativadas ou produtos da ativação plaquetária ganham acesso ao trato respiratório inferior durante a COVID-19 grave. E os níveis de PDGF no aspirado traqueal, eles também foram associados à mortalidade desses pacientes, foram preditivos de mortalidade no paciente com COVID-19 grave. Em relação à interação plaqueta monócito, eu falei para vocês que as plaquetas, além de secretais esses fatores que têm capacidade imunomodulatória, as plaquetas também interagem fisicamente com os monóstolos e modulam as respostas dessas células. Então nós fizemos uma análise aqui por microscopia de fluorescência confocal, diferenciar a plaqueta do monóstolo não é difícil, a gente marcou aqui o citoesqueleto das células em verde e o núcleo das células em azul. E é muito fácil diferenciar a plaqueta do monóstolo porque a plaqueta é pequenininha e anufleada, enquanto o monóstolo aqui é maior e tem núcleo. Então a gente observa aqui no voluntário saudável que as plaquetas e os monóstolos circulam separadamente e nos pacientes com covid-19 grave a gente observa aquele agregado plaqueta monóstolo, as plaquetas interagindo aqui aderidas ao superfície do monóstolo. Para quantificar essa interação durante a covid-19 grave nós fizemos uma citometria de fluxo na qual nós marcamos na população de monóstolo o marcador específico de monóstolo na imunologia é o CD14. Todo monóstolo expressa CD14. E o marcador específico da plaqueta da imunologia é o CD41. Toda plaqueta expressa CD41. Então quando a gente faz um gate aqui em monóstolos CD14 positivos e procura o CD41 a gente observa aqui que existe uma população de monóstolo positivo para o marcador de plaqueta. Esse é um monóstolo que está circulando com a plaqueta aderida na superfície dele. Então como se fosse um monóstolo decorado com plaquetas na sua superfície. E aí eu consigo quantificar aqui na citometria o percentual de monóstolos que circulam aderidos com plaquetas no voluntário saudável no paciente com covid-19 e no paciente com covid-19 grave. E a gente observa um aumento dessa desse agregado plaqueta monóstolo na covid-19 grave em relação à covid-19 e ao voluntário saudável. E essa agregação plaqueta monóstolo ela correlaciona positivamente com a ativação plaquetária. Quanto mais ativadas as plaquetas desse paciente maior a agregação plaqueta monóstolo na circulação dele. Aí a gente fez a seguinte pergunta será que a interação com a plaqueta é que induz a expressão do fator textilual no monócito? Para responder essa pergunta a gente fez o seguinte a gente pegou esse monócito e separou em duas populações aquela população que circula sem a presença de plaqueta circula livre e aquela população que circula agregada com plaqueta. E a gente foi olhar a expressão do fator textular nessas duas populações. Olha que resultado interessante. O monócito que expressa o fator textilual é principalmente o monócito que está interagindo com a plaqueta. O monócito que circula livremente ele expressa muito pouco dessa proteína. E aí vem a pergunta será que o monócito que expressa a proteína é que recruta mais plaqueta ou a plaqueta ao ligar no monócito é que induz a expressão da proteína? Para responder essa pergunta a gente fez o seguinte experimento eu peguei a plaqueta de um paciente com covid e incubei no tubo de ensaio com o monócito de um voluntário saudável. E como controle eu incubei o monócito de um voluntário saudável com a plaqueta de um voluntário saudável heterólogo. O que eu observei? Que a plaqueta do paciente com covid-19 grave ela induz um aumento da expressão do fator textilual no monócito em tempo curto duas horas após a interação eu já observo aqui esse aumento da expressão do fator textilual que eu não observo quando o monócito de um voluntário saudável é exposto a uma plaqueta de um outro voluntário saudável. Então eu posso dizer que a plaqueta que está ativada durante a covid-19 é que liga lá no monócito e induz a proteção dessa a expressão dessa proteína. Eu fui investigar quais os mecanismos que a plaqueta usa para induzir a expressão do fator textilual no monócito como a gente já sabe que a peselectina e que a integrina alfa 2b beta 3 são importantes para essa adesão da plaqueta no monócito eu usei eu usei um anticorpo anti-peselectina para bloquear essa interação e usei também um anticorpo que é usado na clínica uma droga clinicamente aprovada um antiagregante plaquetário bastante usado em CTI que é o abciccimado ele inibe aqui a integrina alfa 2b beta 3 o que a gente observou é que quando eu bloqueio a peselectina eu impeço essa interação da plaqueta com o monócito então a peselectina é a principal proteína de adesão aqui que faz a plaqueta ligar no monócito a integrina alfa 2b beta 3 não é importante para essa ligação mas as duas proteínas são importantes para a expressão do fator tessidual as duas proteínas sinalizam aqui no monócito e geram um sinal que faz ele expressar o fator tessidual na sua superfície então o que a gente pode concluir até aqui que a ativação plaquetária a expressão do fator tessidual nos monócitos dos pacientes com covid elas estão associadas aos desfechos desfavoráveis no paciente grave como hipercoagulabilidade gravidade mortalidade e que a ligação da plaqueta via peselectina e integrina alfa 2b beta 3 induz a expressão do fator tessidual nesses monócitos e aí a nossa pergunta foi além dessa proteína associada a resposta a iniciação da coagulação essa interação da plaqueta com o monócito também induz respostas pró-inflamatórias durante a covid-19 induz secreção de citocinas pró-inflamatórias bem aquele perfil ativado inflamatório do monócito na covid-19 que eu expliquei para vocês que é a expansão do monócito CD16 positivo tanto o intermediário quanto o não clássico em paralelo àquela redução do monócito clássico ela também associa com desfecho desfavorável esse monócito ativado na admissão do paciente prevê o desfecho de necessidade de ventilação mecânica e aquela disfunção imune do monócito também aquela baixa expressão da HLA classe 1 desculpa HLA classe 2 ela está também associada à evolução com necessidade de ventilação mecânica e com óbito monócitos ativados e monócitos com baixa expressão de HLA de classe 1 foram observados principalmente nos pacientes que evoluíram para o óbito então nós fizemos a seguinte pergunta qual desses monócitos que está interagindo com a plaqueta então de novo aqui a mesma abordagem eu fiz o gate eu estou analisando aqui exclusivamente o monócito clássico o monócito intermediário e o monócito não clássico investigando a expressão no marcador de plaqueta CD41 e eu observo que o monócito que interage com a plaqueta é principalmente o monócito CD16 positivo em comparação aqui ao monócito CD16 negativo então a plaqueta interage preferencialmente com o monócito CD16 positivo e também o monócito que interage com a plaqueta é principalmente aquele que é HLA-DR negativo olha só quem não tem HLA-DR está interagindo com a plaqueta expressa CD41 quem tem HLA-DR não está interagindo com a plaqueta então não é qualquer monócito que interage com a plaqueta a plaqueta está interagindo principalmente com o monócito inflamatório HLA-DR negativo aquele monócito disfuncional incapaz de ativar a resposta adaptativa e aí de novo vem a mesma pergunta é o monócito inflamatório que recruta mais plaqueta ou a plaqueta quando liga nesse monócito que torna ele um monócito inflamatório e um monócito disfuncional voltamos para o nosso esquema de incubação ex vivo eu tenho o monócito de um voluntário saudável exposto incubado in vitro com uma plaqueta de um paciente com Covid-19 grave e o monócito de um controle com a plaqueta controle aqui e o que eu observo é que a agregação plaqueta monócito como eu mostrei para vocês no slide anterior e a indução do fator tessidual é um evento precoce até duas horas aqui eu já formei e agregado plaqueta monócito a plaqueta aderiu no monócito aqui e induziu a expressão do fator tessidual nesse monócito mas a ativação inflamatória desse monócito é um evento tardio eu só observo ela 18 horas após a interação mas eu posso concluir sim que a plaqueta ativada de um paciente com Covid-19 ela é capaz de ativar respostas inflamatórias nesse monócito controle eu avaliei também se o monócito do paciente com Covid-19 grave interage mais com a plaqueta independente de onde veio essa plaqueta então eu coloquei uma plaqueta aqui que veio de um lugar saudável eu quero saber se esse monócito ativado também gosta mais de plaqueta e olha só como eu apresentei para vocês anteriormente esse monócito do paciente com Covid-19 grave ele já vem mais agregado com a plaqueta e com maior expressão do fator tessidual mas quando eu incubo ele com uma plaqueta quiescente ele recruta mais plaqueta ainda e aumenta ainda mais a expressão do fator tessidual então parece que essa interação plaqueta monócito ela depende do estado prévio de ativação tanto da plaqueta quanto do monócito é uma coisa que acontece nos dois sentidos as duas células estão participando desse processo eu fui investigar também se essa interação da plaqueta com o monócito induzia a secreção de citocinas inflamatórias então nesse mesmo modelo aqui de interação da plaqueta do paciente com Covid com o monócito voluntário saudável eu observo que o monócito exposto a plaqueta de um paciente com Covid-19 grave secreta níveis mais elevados de citocinas pró-inflamatórias como TNF-alfa e IL1-beta do que o monócito que foi exposto a uma plaqueta controle a plaqueta de um outro voluntário saudável o monócito do paciente com Covid-19 grave já secreta níveis mais elevados dessas citocinas então quando eu encubei ele com outra plaqueta eu não observei nenhuma mudança na secreção de TNF-alfa e IL1-beta porém outros mediadores inflamatórios como a IL-10 e a prostaglandina 2 o mediador lipídico eu vejo que ela aumenta tanto quando um monócito controle é incubado com a plaqueta do paciente com Covid-19 grave quanto no monócito do paciente incubado com a plaqueta controle então o fenótipo pré-ativado que vem doente tanto da plaqueta quanto do monócito contribui aí para a secreção dessas citocinas em resposta à interação com as plaquetas algumas outras citocinas o monócito secreta ao interagir com qualquer plaqueta até mesmo quando eu pego aqui um monócito controle e com a plaqueta controle eu aumento IL-6 eu aumento MCPU isso são respostas que não são específicas da Covid-19 grave eu posso concluir aqui que eu tenho um perfil de respostas que o monócito responde a qualquer plaqueta com secreção de algumas citocinas mas eu tenho algumas citocinas que só vão ser secretadas quando esse monócito ou essa plaqueta vieram de um paciente com Covid-19 grave então isso é uma resposta específica à infecção nós fomos investigar o que está ativando essa plaqueta então a plaqueta do paciente com Covid-19 grave está ativada e quando ela interage com o monócito ela induz inflamação induz ativação no monócito induz secreção de citocina inflamatória o que está fazendo essa plaqueta ativar nós tomamos por hipótese que talvez o próprio ambiente pró-inflamatório e pró-coagulante mediadores inflamatórios aqui que estão elevados nesses pacientes possam estar ativando as plaquetas então a gente fez o seguinte experimento eu peguei uma plaqueta controle plaqueta de voluntário saudável e incubi com o plasma de um paciente ou um plasma de um outro voluntário saudável e o que a gente observa é que sim mediadores inflamatórios presentes aqui nesse plasma do paciente aumenta a ativação da plaqueta em comparação ao plasma de um voluntário saudável uma outra possibilidade do que pode estar ativando essas plaquetas durante a infecção é o próprio vírus então para saber se o SARS-CoV-2 ativa plaquetas a gente fez um experimento no qual a gente infecta a plaqueta ou o monócito ou plaqueta e monócito tudo junto com o SARS-CoV-2 em vitro e o que a gente observa é que as plaquetas são responsivas ela é capaz de reconhecer o patógeno e responder a esse patógeno se tornando ativada a plaqueta que foi exposta ao SARS-CoV-2 transloca a peselectina transloca o CD63 que é o marcador de uma outra população de grânulo plaquetária chamada grânulo denso e secreta mediadores estocados em grânulos como PDGF TF4 entre outros que eu não mostrei aqui é de modo interessante quando eu infecto o monócito é com o SARS-CoV-2 esse monócito também responde aí com a secreção por exemplo de TNF-Alpha mas quando eu infecto ele na presença de plaqueta algumas dessas citocinas são mais secretadas então por exemplo o TNF-Alpha aqui o monócito secreta em resposta ao vírus independente da presença de plaqueta eu tendo plaqueta ou não esse monócito secreta TNF-Alpha agora a IL-Beta por exemplo a IL-8 por exemplo o monócito secreta muito mais se ele for infectado na presença de plaqueta do que na ausência de plaqueta e aí a gente se perguntou se essa interação plaqueta-monócito tudo bem a plaqueta está ligando ali ela está ativada ela está induzindo uma resposta inflamatória nesse monócito e esse monócito está secretando mais se possível mas e a plaqueta? a plaqueta também responde a interação com o monócito? então a gente quantificou aqui os mediadores exclusivos de plaqueta como o PDGF o PF-4 que são mediadores que o monócito não secreta só a plaqueta secreta e quando eu tenho uma interação plaqueta com o monócito o nível dessas proteínas também aumenta então isso me indica que essa interação plaqueta-monócito ela é recíproca ela ativa o monócito mas ela ativa a plaqueta também então tudo bem a gente está vendo aí que a plaqueta ativada durante a COVID-19 liga no monócito e ativa o monócito e essa interação também ativa a plaqueta e que quando o monócito do paciente com COVID é incubado com uma plaqueta controle ele também é mais afim a essa plaqueta ele recruta mais plaqueta e responde a essa plaqueta então eu quero saber se esse monócito do paciente com COVID ele é mais responsivo a essas proteínas que induzem aqui a interação plaqueta-monócito então essas proteínas como eu expliquei para vocês são a pesselectina e a integrina ligada ao fibrinogênio então eu cobri placas de cultura com pesselectina a proteína sem a plaqueta eu botei só a proteína ali na superfície da placa ou com o fibrinogênio e como controle eu usei uma proteína inerte usei a albumina albumina de soro humano tá e eu quero saber se esse monócito do paciente com COVID-19 grave ele responde mais a essas proteínas que induzem a interação plaqueta-monócito do que um monócito controle esse aqui é o meu resultado como esperado o monócito controle ele adere muito mais a pesselectina e ao fibrinogênio do que a albumina mas o monócito do paciente com COVID-19 não ele está tão ativado mas tão ativado que ele liga em qualquer coisa independente do substrato até a albumina ele é mais aderente até na placa coberta com a albumina tá esse resultado é o mesmo para algumas citocinas como por exemplo a IL-6 a IL-10 e o MCP-1 esse monócito do paciente com COVID-19 ele simplesmente está ativado então independente da proteína a qual ele se ligou ele secreta níveis mais elevados de IL-6 IL-10 e MCP-1 do que o monócito controle no entanto algumas citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa e a IL-1-beta são mais secretadas em resposta a pesselectina e ao fibrinogênio pelo monócito do paciente com COVID-19 do que pelo monócito controle então eu posso dizer que o monócito do paciente com COVID-19 grave ele é mais responsivo a pesselectina que está marcada aqui em vermelho e ao fibrinogênio que está em cinza do que um monócito de um voluntário saudável quanto a secreção de citocinas pró-inflamatórias como o TNF-alfa e a IL-1-beta tá e aí vem a minha pergunta na interação com a plaqueta essas proteínas são importantes fiz de novo aquele experimento com os anticorpos eu uso o anti-CDMA2P para bloquear a pesselectina e o abcicimab para bloquear a integrina alfa-2b-beta-3 e eu observo que quando um monócito de um voluntário saudável é incubado com a plaqueta de um paciente com COVID-19 na presença do bloqueio dessas proteínas essas plaquetas não induzem expressão de CD16 não induzem secreção de TNF-alfa não induzem secreção de IL-1-beta então esse contato mediado por essas proteínas de adesão ele é importante para induzir essa ativação inflamatória do monócito e aí a minha última pergunta eu sei que vocês devem estar cansados a gente está indo para uma hora de palestra mas eu tenho mais uma pergunta para responder ok eu sei que a ligação da pesselectina e da integrina via fibrinogênio aqui é importante tanto para a expressão do fator tessidual no monócito quanto para a expressão do CD16 quanto para a secreção das citocinas pró-inflamatórias legal mas isso é uma sinalização direta dessas proteínas ou será que essa proteína induz o fator tessidual e o fator tessidual induz a ativação inflamatória sabe porque afinal de contas não sei se vocês se lembram aquele dado que eu mostrei lá atrás essa expressão do fator tessidual é mais precoce na interação plaqueta monócito né a ativação inflamatória ela vem só lá com 18 horas então talvez isso aqui veio primeiro e o fator tessidual é que induziu a inflamação então eu fiz o seguinte experimento eu fiz de novo a interação do monócito e do voluntário saudável com a plaqueta de um paciente com covid na presença do anti-CD6-2p do abciximab que inibe aqui a integrina e também de dois anticorpos anti-fator tessidual e olha que resultado interessante tanto a inibição aqui eu estou expressando o percentual de inibição que eu observo nessa resposta tá o bloqueio da p-selectina e do abciximab como eu já tinha mostrado pra vocês inibe a expressão do CD16 o TNF-alfa da IL-beta e do IL-RA o bloqueio do fator tessidual também inibe a expressão do CD16 TNF-alfa IL-beta e IL-RA isso me indica que quando a plaqueta liga ela induz o fator tessidual e o fator tessidual que ativa o seu receptor no monócito que é o par 2 induz essas respostas aqui mas eu encontrei também um outro perfil de resposta dos monócito só eu encontrei aqui IL-10 IL-8 quimiocinas como MIP-1-alfa MCP-1 IL-8 que foram inibidas pelo bloqueio da peselectina e da integrina alfa 2 bbeta 3 mas não foram inibidas pelo bloqueio do fator tessidual isso indica que a ligação da plaqueta via peselectina e integrina sinaliza diretamente a secreção dessas citocinas e a atividade do fator tessidual ela é exclusiva ela induz exclusivamente aquelas respostas pró-inflamatórias que é o TNF-alfa IL-1-beta e o CD16 e finalmente eu também observei que aqueles mediadores secretados pela plaqueta como o PDGF o HGF e a FGF básica também foram inibidas pelo bloqueio da peselectina e da integrina alfa 2 bbeta 3 mas não pelo bloqueio no fator tessidual reforçando aí aquela ideia de que essa interação da plaqueta com o monócito não ativa só o monócito ela ativa também a plaqueta essa é uma relação recíproca né a plaqueta fala com o monócito o monócito responde o monócito escuta e o monócito também fala com a plaqueta ele sinaliza para a plaqueta e a plaqueta responde então pessoal como conclusão desse trabalho que a gente está agora preparando o paper para submeter para publicação nós concluímos que esse ambiente pró-inflamatório mas também o próprio patógeno o próprio SARS-CoV-2 ele induz aí uma ativação plaquetária e um aumento da agregação plaqueta monócito e essa interação plaqueta monócito ela gera uma alça recíproca de amplificação inflamatória que induz secreção de mediadores inflamatórios tanto pelo monócito quanto pela plaqueta e essa ligação essa sinalização ela depende da interação superficial via a pestelectina e a integrina alfa-2b beta-3 induzindo o fator tessidual que amplifica a resposta inflamatória ao induzir a secreção dos mediadores pró-inflamatórios como IL-1beta e TNF-alfa então depois de apresentar esses dados para vocês eu agradeço pela atenção e eu repito a pergunta depois de toda essa informação que eu trago para vocês o que vocês acham plaquetas são células responde para a gente aí no chat que a Thais e a Aline vão computar os dados e daqui a pouco eles mostram para a gente qual foi o percentual de sim e de não da primeira vez que eu perguntei e qual foi o percentual de sim e de não da segunda vez que eu perguntei eu agradeço a vocês pela audiência a Thais e a Aline pelo convite e aos colaboradores da Fiocruz Instituto Estadual do Cérebro o FRJ e o FJF muito obrigado professor Eugênio muito obrigada já assim de início para começar nossa conversa aqui nosso debate rápido aqui mas seu trabalho é fantástico parabéns pelo trabalho acho que Thais colocou aqui uma coisa muito muito consistente que é que orgulho da ciência brasileira né da gente poder dizer que um cientista brasileiro está fazendo essa pesquisa tão importante tão relevante num momento de plena pandemia de franca pandemia que a gente está passando né porque pesquisar depois que acabou é talvez mais confortável agora pesquisar no olho do furacão as coisas estão acontecendo ao mesmo tempo em que você está coletando esses dados né então e a cada hora eu queria já entrar nesse ponto né tem algumas perguntas aqui é só para perguntar você vai fazer de novo a pergunta que você fez da primeira vez eu tenho resultado da primeira não é espero o pessoal responder a segunda ah então tá aí a Thais vai computar e aí a gente compara então respondam aí porque eles não estão respondendo no chat não e aí peço que vocês perguntam pode fazer pergunta para mim também que eu vou respondendo mas também por favor respondam aí se a percepção de vocês mudou e aí respondam para a gente se vocês acham o que vocês acham plaquetas são células ou plaquetas não são células manda um sim ou não aí para a gente enquanto isso as perguntas de vocês a Aline vai me passando aqui e eu terei todo o prazer em responder eles vão respondendo aqui é eu tenho algumas perguntas mas eu tive uma percepção assim enquanto você apresentava os seus dados são dados celulares vocês tiveram no grupo da pesquisa alguma alguma relação com a clínica do paciente com a clínica apresentada a minha pergunta talvez talvez eu quero saber assim ó a gente hoje tem descrito na literatura um tempo específico para cada processo inflamatório que acontece nessa cadeia né que vai desencadeando de proteína de ligações etc esse tempo que a literatura descreve que a medicina descreve bate com o tempo que você percebeu na pesquisa dessa relação plaqueta monócito desse tempo de inflamação e produção plaquetária esse tempo de clínica ou a pesquisa ainda não entrou nessa parte clínica não o nosso projeto é um projeto de pesquisa clínica translacional então eu incluo esse paciente no estudo falando aqui dos pacientes graves tá eu não consigo falar em predição de gravidade porque eu não incluí esses pacientes quando eles no início dos sintomas e depois vou te dizer assim quem tinha plaqueta mais ativada foi parar no CTI e quem não tinha plaqueta ativada ficou em casa melhorou e curou tá eu não fiz isso eu não consigo dizer predição de gravidade comparando a minha corte de pacientes brandos com a minha corte de pacientes graves porque quando eu incluí o grave ele já estava grave e quando eu incluí o brando ele já estava brando tá mas eu consigo falar em predição do desfecho na unidade terapia intensiva porque eu incluí esse paciente nas primeiras 48 horas após a admissão no CTI e nós o nosso grupo ele é colaborativo né nós tínhamos os pesquisadores clínicos ali do Instituto Estadual do Cérebro acompanhando esses pacientes por todo o período de internação do CTI até a autolob então eu consigo dizer que esses eventos celulares e moleculares que ocorrem ali na admissão eles são preditivos de desfechos desfavoráveis de necessidade de ventilação mecânica ou de hipercoagulabilidade indicada ali pelos níveis do tedímero ou de mortalidade associada à internação na unidade terapia intensiva os pacientes que tinham plaquetas mais ativadas que tinham níveis mais elevados de fator tecidual no monócito eram os pacientes que evoluíam para o óbito em comparação aos pacientes que evoluíam para alta sim isso então o acompanhamento da clínica do laboratorial como a pesquisa conseguiu mostrar esse translado da bancada para a beira do leito excelente meu Deus eu estava você estava explicando eu estava assim congelada eu acho que todo mundo que está assistindo estava congelado com o seu trabalho fantástico eu vou te fazer então tem uma observação ali em relação ao que você falou da investigação enquanto a pandemia está ocorrendo na verdade a gente não tem escolha porque não vai passar eu acho que a gente tem que ter isso bem em mente não adianta a gente estar aqui querendo que as coisas voltem a ser como antes porque elas nunca vão ser como antes existe um patógeno novo e nós vamos aprender a conviver com ele como é que a gente aprende a conviver com ele a gente passa a usar máscara a gente evita aglomeração e a gente vacina tá eu vou fazer um paralelo aqui com a pandemia do HIV em 1980 descobriu-se um vírus novo HIV já estava pandêmico já estava no mundo inteiro não adiantava virar e falar nossa que saudade de transar sem camisinha não adianta o vírus está ali nós vamos mudar o nosso comportamento para aprender a conviver com aquele patógeno certo e como é que a gente se adapta à existência do patógeno o uso da camisinha descobre o antirretroviral e estamos aí até hoje tentando uma vacina com o HIV ainda não aconteceu SARS-CoV-2 a gente deu sorte que era o coronavírus a gente já tinha plataformas boas para o SARS-CoV-1 mas nós não vamos voltar à normalidade não vai existir como era antes a pandemia não vai acabar ela vai ser controlada nós vamos vacinar nossa população vamos fazer cobertura vacinal vamos usar máscara por um bom tempo ainda ok a Austrália teve o primeiro show primeiro festival de música com a população vacinada olha que coisa linda a gente não vê a hora emocionante é verdade a gente está trocando a roda com o carro andando a pesquisa acontece a gente inventa o antirretroviral a comunidade científica inventa o antirretroviral com as pessoas morrendo por HIV e a gente faz a pesquisa para entender como a Covid-19 mata enquanto as pessoas estão aí infelizmente sendo contaminadas e indo parar no CTI e aí a gente tem a possibilidade de investigar a doença é graças a Deus a gente tem essa possibilidade de ter grupo de pesquisas que realmente fazem isso com muita seriedade e estão conseguindo excelentes descobertas muito positivas para que a gente caminhe nessa enfim no controle da doença de alguma forma e podendo talvez reduzir um pouco a gravidade dessa doença porque a gente descobrindo os mecanismos que ocorrem dentro dela a gente consegue talvez mitigar um pouquinho os casos mais graves que acontecem e aí isso melhora um pouco o panorama inclusive de questão de internação leitos ocupação a gente precisa fazer isso muito rápido porque senão daqui a pouco a gente realmente vai colapsar de novo e de novo e de novo não tem jeito e aí a gente vê o quanto é importante a pesquisa científica a pesquisa clínica a pesquisa aplicada a pesquisa laboratorial para um contexto de um mundo que precisa voltar pelo menos a funcionar não a normalidade mas a funcionar né então estão colocando aqui no chat que estudo fascinante enfim estão colocando aqui excelente trabalho excelente palestra não sei se você está vendo aí o chat eu vou te fazer a primeira pergunta aqui esses dados são referentes a cepas circulantes em 2020 se sim você tem dados referentes as novas cepas sim os dados são referentes a cepas circulantes em 2020 a gente incluiu até dezembro de 2020 né e a gente a gente não incluiu pacientes a gente até sequenciou esses vírus talvez a gente tenha dado de sequenciamento do vírus infectando esses pacientes e possa até fazer uma comparação ali embora eu não ache que eu vou encontrar diferença no paciente né porque como eu expliquei pra vocês além do próprio vírus os mediadores inflamatórios ali daquela sepsi viral estão contribuindo pra esse pra esse fenótipo né é aquela coisa da alça recíproca mesmo né os mediadores inflamatórios ativam plaqueta imunócito e isso amplifica a produção de mediadores inflamatórios que vai perpetuar a resposta sim o ideal pra responder essa pergunta da Thais que é por sinal uma excelente pergunta seria aquele nosso modelo in vitro né aquele modelo que eu pego o vírus e boto no tubo de ensaio junto com a plaqueta junto com o monócito e na plaqueta mais monócito que aí eu posso pegar o vírus sozinho de uma variante e ver se a resposta vai ser diferente isso seria ideal mas o vírus que a gente usou ele é um isolado clínico do início da pandemia ainda então ele é bem ele é bem mais selvagem né do que ele tem ele acumulou muito menos mutação do que os vírus porque o vírus acumula mutação à medida que ele é transmitido e replica em hospedeiros diferentes né e atualmente o Brasil é um cenário perfeito para o vírus acumular mutação porque a gente está tendo muito caso muita transmissão e a gente já sabe né como controlar né como impedir o rolar do sistema de saúde as medidas necessárias são essas mesmo distanciamento social quarentena uso de máscara é muito importante já saiu o artigo eu estou saindo um pouquinho gente da questão aqui da imunologia mas porque isso é importante de dizer a gente a gente não lê pesquisa só da nossa área né já saiu do início da pandemia a gente sabia muito pouco do Sars-CoV-2 era um vírus novo um patógeno novo e a gente estava até empolgado pô vamos estudar a doença nova vamos estudar o vírus novo o que a gente vai descobrir e a gente assim na situação de crise sanitária a gente vem com mecanismo de transmissão de doença respiratória a gente tem que combater então álcool em gel lavagem das mãos uso de máscara hoje a gente sabe que a transmissão por superfície no Sars-CoV-2 ela não é a principal forma de transmissão a transmissão por gotícula de saliva por aerosol é a principal transmissão esse vírus ele sobrevive pouco na superfície principalmente onde bate sol então botar a mão num corrimão botar a mão no banco e depois levar a mão no nariz não que não possa transmitir depende de há quanto tempo a última pessoa que estava com o vírus na mão pôs a mão ali mas essa a chance disso acontecer é muito menor do que você respirando uma gotícula que saiu da fala ou do espirro de outra pessoa então a principal medida de prevenção da contaminação pelo Sars-CoV-2 é o uso da máscara pessoal usem máscara de preferência PFF2 tem uma filtração muito melhor e tem uma vedação muito melhor aquela com elástico ela é desagradável é mas a gente está com uma taxa de transmissão tão alta no Brasil comprem eu acho que o SUS o Ministério da Saúde tinha que estar distribuindo a PFF2 no posto de saúde igual distribui camisinha no posto de saúde porque é uma medida barata e eficiente e tinha que estar campanha na mídia aberta usem a máscara PFF2 estamos distribuindo porque é uma medida barata e eficiente assim enquanto não tem cobertura vacinal seria é a melhor medida de e fazer e fazer orientação inclusive eu vejo muitas pessoas quando a gente passa de carro na rua né as pessoas com máscara só tapando a boca também não adianta muito né nariz e boca isso tem que ser essa questão da educação e aí a mídia aberta faria todo sentido né de estar realmente em massa fazendo essa informação tem uma outra pergunta aqui essas respostas foram observadas em idosos ou as pessoas mais jovens qual foi a tua faixa etária de pesquisa tinha idosos tinha pessoas mais jovens também nós não comparamos tipo eu não separei os meus dados em idosos e mais jovens e comparei mas inclusive a gente precisou incluir no grupo controle pessoas idosas e pessoas com diabetes com hipertensão pra gente não ter um viés na nossa análise sabe não adianta eu pegar os pacientes com covid-19 grave serem mais velhos e portadores de hipertensão diabetes obesidade e comparar o controle não para o jovem aí eu não sei se o que eu tô observando se deve a covid ou se deve a comorbidade em idade avançada então a gente incluiu também por isso que eu chamo meu grupo controle de controle eu não chamo nem de voltar saudável porque tinha doente ali tinha paciente com comorbidades ali mas nós observamos essa ativação plaquetária nos pacientes com covid grave independente da idade e presença de comorbidades entendi e aí uma pergunta aqui também os especialistas já estão utilizando esses parâmetros de ativação plaquetária de expressão do fator tecidual dos monócitos na avaliação de pacientes não mas eles usam o dedínero talvez essas descobertas nossas elas têm um impacto muito mais na terapêutica do que no prognóstico sabe porque nós temos bons marcadores prognósticos como o próprio dedímero e nos meus dados ali eu acho que fica bem claro a ativação plaquetária e expressão do fator tecidual é preditiva de desfecho desfavorável mas o dedímero também é elas predizem tão bem quanto o dedímero então ali é mais uma prova de conceito de que tipo isso é importante essas coisas estão acontecendo juntas ali mas o dedímero está funcionando bem mas a anticoagulação não muito embora já tenha paper na literatura mostrando que a heparina pode ter um efeito benéfico hoje em dia esse paper que eu estou falando é lá do início da pandemia hoje em dia o cara interno no CTI já se entra com dose profilática de heparina já faz uma anticoagulação profilática de 40 a 60 miligramas de enoxiparina mas os pacientes continuam tendo eventos tromboembólicos mesmo em heparina nesse estudo nosso todos os pacientes críticos estavam em heparina entendi mesmo assim eles estavam ali com o dedímero alto com a expressão do fator tecido álbum monócito com ativação plaquetária com enfim tem aqueles aqueles dados que eu mostrei do trombo microvascular pulmonar eram pacientes que estavam em heparina e morreram e estavam ali com os tecidos pulmonar rim cardíaco cheio de trombo microvascular entendo assim talvez porque a heparina ela atua ali no final da cascata de coagulação talvez a gente tenha que prevenir a ativação dessa via mais lá em cima e aí talvez um inibidor do fator testidual que é o iniciador da cascata de eventos e qual que é o grande achado no nosso trabalho ele não está iniciando só a coagulação ele está amplificando a inflamação também o fator testidual não está sinalizando só para a ativação da cascata de coagulação ele está ativando a resposta inflamatória então talvez nesse caso uma terapia que não agindo no início da cascata você previne já além do trombo a questão do processo inflamatório a redução dessa inflamação muito fortemente seja um alvo terapêutico mais interessante do que a heparina que pega no finalzinho da cadeia de eventos que interessante olha eu estou cheia de perguntas aqui mas a gente está com o tempo um pouquinho corrido então eu vou só fazer uma síntese eu vou dar o total da resposta para você e aí eu tenho que dar esse total e a gente tem algumas perguntas aqui eu vou só fazer uma síntese então para eu te dar o total da estatística houve relação da ativação das plaquetas com tipos sanguíneos nós não olhamos a gente sabe que tem relação do tipo sanguíneo com gravidade saiu umas coisas lá no início da pandemia é teve realmente teve mas não com ativação da plaqueta não né mas a gente não olhou também uma pergunta aqui você acha eficaz usar mais de uma máscara no caso da PFF2 não precisa né é uma só não assim às vezes é útil para você não se contaminar assim às vezes em hospital o que o pessoal faz coloca uma PFF2 e uma cirúrgica por cima e a cirúrgica você descarta e aí você aumenta para manter mais o PFF2 mas é um ambiente de maior risco no dia a dia no dia a dia até porque a população geral não usa máscara descartável usa máscara de pano vai lavar depois só toma cuidado com o uso da máscara não adianta uma amiga minha estava contando que o marido dela esses dias tirou a máscara e segurou com a boca então não adianta você está acumulando o vírus na máscara e depois põe a sua boca não adianta vamos manipular a máscara sempre temos elásticos pendurem em local ventilado de preferência onde bate o sol para descontaminar e aí você pode revezar duas máscaras usam em um dia deixa ela tomar sol no dia seguinte enquanto você usa a outra se tiver 3, 4 é até melhor melhor aqui também estão perguntando sobre o tratamento com anticorpo monoclonal qual é a sua opinião boa pergunta já existe estudos clínicos usando inclusive um anticorpo monoclonal para p-selectina que é a proteína que faz interação com a plaqueta monócito eu estou bem ansioso será que ela pode ser ela pode ser o bloqueio da cascata? pode ser pode ser mas eu não descarto que você tenha indução do fator testidual por outras vias além da interação com a plaqueta então eu ainda acho que vão vir os testes clínicos com os inibidores mas eu acho que ainda vão vir os testes clínicos com os inibidores do fator tessidual em si e aí obviamente só esperando o resultado do teste clínico para a gente saber mas estamos aguardando o resultado do teste clínico com o inibidor da p-selectina o anticorpo anti-p-selectina e já tem alguns estudos saindo aí com o anticorpo monoclonal anti-L6 aqui eu tenho mais uma perguntinha eu vou fazer bem rapidinho acha necessário avaliar o dedímero mesmo em pacientes covid-leve? Olha a gente faz às vezes quando alguém fala estou com covid eu logo pergunto como é que está o dedímero? Dedímero o pessoal médico pesquisador da nossa área sempre pergunta sempre fala com o médico para pedir dedímero mas não sei se é uma prática clínica e de novo a gente fala porque a gente puxa a sardinha para o nosso lado a gente não tem evidência clínica evidência experimental para dizer que seria importante mas de modo geral eu acredito que os protocolos hospitalares tem sim em casos de covid pede o dedímero no primeiro exame para descartar qualquer tipo de perceber uma complexidade ali no valor desse dedímero paciente aqui eu não consegui entender deixa eu dar então os dados da pergunta da sua pergunta na primeira resposta 41.1% das pessoas responderam que sim 58.9% que não na segunda leva de pergunta a mesma pergunta 51.1% responderam que sim 48.9% que não olha gente é não aumentou 10% aí né vocês são difíceis de convencer hein eu já tive eu já tive plateias que foram mais convencidas aí do status de célula das plaquetas mas então você quer dar alguma explicação para encerrar sobre isso bem o tema é controverso tem gente que bate o pé principalmente o pessoal da morfologia vai virar e falar não não tem núcleo não é célula mas aí meu argumento é hemácia é célula hemácia não tem núcleo cada vez mais a plaqueta tem recebido o status de célula e tem sido reconhecida como célula mas como essa nova biologia da plaqueta é uma coisa bem recente bem ali na fronteira né tá bem no isso não tá no livro de hematologia essa participação da plaqueta como uma célula da imunidade inata sabe então são coisas que estão nos artigos e estão saindo a gente escreve artigo de revisão sobre isso mas no livro texto ainda não tá então é é conhecimento novo eu sou um defensor da plaqueta como célula pra mim plaqueta é célula eu acho que a ausência de núcleo não não caracteriza não determina isso não determina ser célula não até porque a gente tem as células vermelhas do sangue que não tem e quanto mais estudos né enquanto mais estudos elas forem aparecendo com esse protagonismo numa cascata inflamatória ou num processo assim elas vão estar sendo realmente colocadas nesse nesse vamos dizer nesse patamar aí né de célula mas eu fico satisfeitíssimo com os 10% é eu acho que já é gerar mudança é isso aí eu trouxe mudança de conceito pra algumas pessoas e fico muito feliz pela audiência com certeza olha eu quero agradecer muito professor Eugênio foi uma honra tê-lo aqui no Isicenza conosco sinta-se sempre à vontade agradecer a todos que participaram alunos convidados agradecer novamente a agência de inovação pelo apoio pelo suporte o tempo inteiro professor Eugênio que os seus trabalhos assim dei muito mais frutos mas muito mesmo porque a gente precisa a ciência brasileira precisa de pesquisadores como você então eu quero realmente agradecer e elogiar muito pelo seu trabalho parabéns que a gente tenha que a gente sinta sempre orgulho de ter um brasileiro que pesquisa pesquisa de ponta pesquisa de qualidade e tá conseguindo aí desenvolver tanta informação dentro de um processo pandêmico a gente tá dentro do olho do furacão e você tá aí nessa luta então eu quero muito te parabenizar e te agradecer por isso agradecer a todos que estiveram presentes muito obrigada que venham outros eventos como esse e a gente encerra professor Eugênio quer falar alguma coisa? não, só agradecer muito obrigado obrigada muito obrigada gente, boa noite muito obrigada a todos a gente se vê na próxima live se Deus quiser e agradecer a presença de todo mundo que compareceu Eugênio, muito obrigada muito obrigada mesmo parabéns pelo seu trabalho boa noite boa noite a todos tchau, tchau